Essa é mais uma playlist nova no canal da Bela, Papinha do Nino. Não necessariamente vão ser papinhas, mas toda a comida da introdução alimentar de 6 a 12 meses. A alimentação da criança nesse momento, principalmente com 6 meses, é mais um complemento da amamentação, do leite materno, do que a alimentação por si só. Independente da maneira que você for introduzir a alimentação do seu filho, se for BLW, que é o Baby Led Winning, se for com papinha, se for passando a papinha na peneira, se for batendo no processador, se for amassando com garfo, é você respeitar todos os sinais que o bebê te der em relação à sua saciedade, à sua vontade naquele momento de se alimentar, para não virar uma frustração nem para a mãe, nem para o bebê. É muito importante a gente ter essa noção de que o bebê está satisfeito, o bebê não quer comer mais, esse mês ele está preferindo brócolis. Tudo isso a gente precisa levar em conta para que a alimentação seja bacana e divertida para a família inteira. Com 6 meses, é importante ressaltar que as reservas de ferro do bebê começam a cair. Eu gosto de começar uma introdução alimentar com alimentos ricos em ferro, como cereais integrais, como alguns legumes, o inhame, por exemplo, é rico em ferro. Daqui a gente vai colocar a mão na massa para fazer as papinhas e receitas gostosas para o seu bebê ou para a sua bebê. Hoje eu vou fazer duas papinhas de introdução alimentar, que foram duas papinhas, as duas primeiras papinhas que eu dei para o Nino. Uma é um creme de arroz integral e a outra é uma sopinha, uma mistura de vários legumes. Para fazer a papinha de arroz, eu deixei o arroz integral cateto de molho por 12 horas. Eu vou escorrer essa água. E a proporção ideal para essa receita é uma xícara de arroz para sete de água. Ou seja, uma parte de arroz para sete partes de água. Faltam duas partes de água, mas eu vou começar a bater primeiro. Depois eu adiciono os dois outros copos d'água. Se você abrir o liquidificador e sentir que ainda tem alguns grãozinhos, como se fosse uma areiazinha, você tem que bater ainda mais. Aí o que você pode fazer é peneirar. Eu bato com o restante da água. E vou levar os dois últimos copos d'água. Agora eu vou levar ao fogo. Eu vou deixar no fogo sempre mexendo. Assim que começar a ferver, eu começo a mexer bem porque ele vai endurecer para não ficar com aqueles gomos, para ficar bem cremosinho. A gente tem que mexer e a gente deixa cozinhar por mais ou menos uns 40 minutos. De 40 minutos a uma hora. Depende muito da quantidade que você está fazendo também. E essa aqui é a papinha de arroz. O creme, né? E eu gosto de deixar o arroz de molho 12 horas na água por um motivo muito importante, principalmente para as crianças. Os grãos, eles contêm fitato que inibem a absorção de cálcio, ferro, zinco no nosso organismo. E quando a gente deixa os alimentos de molho, principalmente com algumas gotinhas de limão ou soro de iogurte, que deixa o ambiente, né? Que deixa a água ácida, que ajuda a neutralizar esses fitatos e absorver melhor esses nutrientes. E também ajuda a economizar o gás do fogão com o tempo que a gente vai cozinhar. Isso aqui com uma canelinha em cima... Hum, nossa! Uma delícia! Mas você pode botar melado, coco ralado, castanhas, frutas secas... Hum! E a outra receita que eu vou fazer hoje... Uma sopinha de legumes, eu vou usar batata doce, um pedacinho de couve... Eu amo verde, quem me conhece sabe que eu amo verde, então sempre bota um pouquinho de verde. Um chuchu... Chuchuzinho... Uou, fez esse chuchu! Muito bom! Cenourinha... É que são todos orgânicos, então eles às vezes são menores. E abóbora, abóbora rocaido. Eu gosto sempre de misturar, fazer uma sopinha com legumes variados. Mas, ah, se só tem cenoura e chuchu, tudo bem, vai cenoura e chuchu. Também pode ir variando os vegetais. Eu acho que é sempre bom a gente variar. Pra estimular o paladar da criança, né? Diversificar o paladar e diversificar os nutrientes. Ter uma dieta monótona não é legal nem pra o meio ambiente, nem pra nossa saúde. Agora eu vou pegar todos os legumes e fazer a sopinha pra virar a papinha do Nino. Vou esperar borbulhar. Então, assim que a água ferver, posso baixar o fogo e tampar a panela. Aí eu deixo cozinhar por 15 a 20 minutinhos. Depois de 15 minutinhos... Muitos médicos e pediatras falam que não precisa passar na peneira, pode dar amassadinho no garfo. E já tem outros médicos e pediatras que dizem que a gente deve passar na peneira ou bater no liquidificador. Então, acho que vai muito da receptividade do bebê. Nos primeiros dias eu gosto de dar mais assim, bem ralinha. Mas se você quiser mais espessa, é só colocar mais legumes, menos água. E a gente vai fazer mais vídeos de papinhas pra seis meses. Né, meu amor? Né, meu amor? E pronto. Acabou. Então, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam aqui no canal para assistirem mais vídeos de papinha. E... É isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.